Tudo bom pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, na verdade é um vídeo para vocês prestarem bastante atenção, eu gostaria que vocês assistissem até o final para que não tirem conclusões precipitadas, para que vocês não interpretem mal as informações que eu vou trazer aqui, tá bom? Então é importante assistir até o final. O que acontece? Eu publiquei um vídeo há uns 2, 3 dias atrás falando sobre essa restrição de brasileiros embarcarem em voos com destino a Portugal. Acho que o governo português fez certíssimo, se eu fosse parte de algum governo do mundo, eu também possivelmente teria feito a mesma coisa, teria aconselhado da mesma forma, porque eu gostaria de proteger a nossa população. Nem sempre as pessoas que estão indo pensam dessa forma, nem sempre as pessoas que estão lá pensam dessa forma, mas nós temos que pensar de uma forma mais macro e proteger a população, tá? Então foi isso que aconteceu. Eu fiz esse vídeo contando, quem quiser, vou deixar a descrição desse, o link do vídeo aqui embaixo, mas foi um vídeo que eu postei há 3, 4 dias atrás. O que que aconteceu? Como vocês devem saber, eu falo muito isso, eu tenho um sócio em Portugal, eu tenho um escritório junto com ele, minha parte é muito pequena, perto da dele, porque eu só gero negócios pra eles, leads pra eles, imigrantes, pra que ele faça processos, mas ele é meu sócio, eu tenho muita amizade, a gente acaba indo bastante, eu vou bastante pra Portugal, eu viajo bastante pra Portugal, eu tenho uma paixão pelo país, adoro o país, então eu vou bastante pra lá, tenho negócios lá. Outra coisa também, que muitas pessoas, às vezes, não sabem se você é advogado, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um acordo com a OAP, ou seja, o advogado brasileiro, ele pode pedir a sua covalidação na OAP, na Ordem dos Advogados de Portugal e vice-versa, tá? Basta você fazer um procedimento burocrático, é só realmente burocrático, não tem uma nova prova, não tem um novo exame, é só você mandar realmente alguns documentos que eles pedem, e você pode pedir a sua inscrição, desde que você seja um cidadão da comunidade europeia, ou que você tenha residência e autorização de trabalho em Portugal, ou que algum advogado português assine junto com você, dizendo que você presta serviço pro escritório dele, fora dali, que você vai trabalhar junto com ele, tá? Então, assim, é um procedimento burocrático, porém simples. Alguns advogados brasileiros, inclusive, fazem isso, eu fiz isso uns 3, 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Mas o que aconteceu? Quando eu postei esse vídeo comentando essa situação dos voos não permitirem que brasileiros embarcassem pra Portugal, muitos portugueses que me seguem, tem muitos portugueses inscritos no canal, eu agradeço bastante a comunidade portuguesa, assim como tem muitos outros seguidores que tem em vários outros lugares do mundo, inclusive de língua portuguesa. E nesses comentários, vieram 11, tá? Foram 11 comentários que eu identifiquei que foram de portugueses. Desses 11 comentários, eu tive que deletar 8, porque foram extremamente agressivos com relação a brasileiros. Isso me preocupou um pouquinho. Porque foi o seguinte, primeiro, o que que eles falam? Que brasileiro vai pra Portugal pra tirar o emprego do português, que brasileiro vai pra Portugal pra fazer bagunça, que vai pra Portugal pra não resolver, não respeitar as regras. Foi basicamente isso que eu vi ali, tá? Mas desses 11, eu publiquei 3 que estão no vídeo, inclusive, eu vou colocar 2 deles aqui pra vocês verem. Eu queria que vocês lessem, mas por favor, aguardem que eu vou comentar sobre eles. Bom, como vocês puderam ver, as pessoas não estão muito felizes com os brasileiros. Quer dizer que são todos eles? Não, inclusive, num desses comentários aqui, se vocês forem lá no vídeo, vocês vão ver que uma portuguesa mesmo comentou e falou assim, olha, não é bem assim, você tá generalizando, não tem nada a ver isso. Eu sou uma portuguesa que saí de Portugal e emigrei pra outro país, vivo como imigrante, não tem nada a ver, não existe essa disputa e tudo mais. Mas o que que eu tenho percebido? Se vocês procurarem nas notícias, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, eu queria que vocês lessem, tá? Como o número alto de brasileiros que foram pra Portugal e voltaram pro Brasil. Muitos, muitos, o número, alguns falam em 68%, outros falam em 80% dos brasileiros voltaram pro Brasil. Primeiro, porque o euro tá alto, segundo, porque o emprego não é tudo isso, não tem muitos empregos, o valor que as pessoas achavam que iam pra lá pra ficar milionárias ricas acabou não dando certo. E alguns falam, inclusive, que acabaram achando uma grande resistência da comunidade portuguesa, que eles não querem os brasileiros lá. Num dos comentários, vocês viram a expressão, são duas expressões que me chamaram a atenção, tá? Um no primeiro comentário, que ele fala da República das Bananas, que é um brasileiro que quer sair do Brasil pra montar a República das Bananas fora do Brasil. Pensem no sentido disso, na conotação disso. E pensem também se às vezes não é verdade. Eu vou falar pra vocês sobre isso no final do vídeo. E o outro, usa um termo que é párea, né? Párea, quem for olhar, olha no dicionário, vocês vão ver, ele é um país que vive numa situação párea, um país que vive numa situação de marginalidade, de exclusão, de... as margens mesmo da sociedade dos outros países. Então, quer dizer, o brasileiro sendo visto como um marginal, não marginal no sentido de ser marginal, de ser bandido, mas no sentido de viver às margens, né? Usufruindo ou se alimentando das migalhas que são jogadas à margem. Essa é a imagem que algumas pessoas têm, e esse comentário dele foi o mais leve, por isso que eu publiquei. Outros usavam a mesma expressão e falavam, inclusive, algumas outras coisas. Então, eu peço pra vocês que pensem, reflitam. Essa imagem que a gente quer do Brasil fora, vocês já perceberam como a comunidade brasileira é tóxica em qualquer lugar do mundo, como ela mesma se destrói? Vocês já viram que só brasileiro fala mal de brasileiro? O brasileiro sempre ataca, sempre. Sempre destrói. E geralmente é por disputa de alguma coisa. Seja por disputa profissional, seja por disputa pessoal, seja por disputa territorial, seja por qualquer coisa. O brasileiro gosta de... de criar aquele tipo de intriga. Isso está sendo refletido em vários países. Vocês podem ver por esses comentários mesmo. Chega num lugar e começa a querer colocar o jeitinho. E aí começa a entrar em atrito com outros que estão lá. O brasileiro não percebe, às vezes, que o país de origem dele é o Brasil. E se ele vai para um outro lugar, ele tem que respeitar a cultura daquele lugar, as normas daquele lugar, os costumes de convivência daquele lugar. Ele ali, ele é um convidado. Ele foi aceito ali como um convidado. E eu falo sempre isso. Desde os meus primeiros vídeos, quando você vai na casa de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a limpar o pé e seguir as regras da casa. Não é verdade? Então, vocês começam a ver aqui uma coisa que eu venho falando há muito tempo atrás, que a comunidade brasileira, ela se destrói sozinha. Ninguém precisa fazer nada. Ela mesma se destrói. O brasileiro, às vezes, por vaidade, às vezes, por inveja, às vezes, por ciúme, às vezes, por sei lá, por qualquer coisa que seja, ele se destrói. E isso está refletindo nessa comunidade que a gente está tentando construir, às vezes, em alguns outros países. Eu vou passar para vocês alguns dados aqui, só para vocês entenderem também o que funciona. Eu fiz algumas anotações. Portugal tem hoje 10 milhões e meio de habitantes, aproximadamente. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população pode decrescer em 2 milhões de habitantes nos próximos 60 anos. Então, quer dizer o quê? Portugal, hoje, já tem um número de idosos muito alto. Certo? Então, por isso que, muitas vezes, Portugal precisa de imigrantes. Precisa de imigrantes brasileiros? Não. Precisa de imigrantes. Precisa de pessoas que estejam na faixa etária de produção, porque é isso que faz o país crescer. Pessoas que consigam trabalhar, gerar renda, gerar lucro, gerar produtividade para o país crescer. A projeção é que, se Portugal continuar do jeito que ele está hoje, nessa mesma curva que ele está hoje, ela é decrescente, daqui a 60 anos, o país que hoje tem 10 milhões e meio de habitantes terá 8 milhões e meio de habitantes. E o número de idosos daqui a 60 anos será o dobro do número de idosos hoje. Ou seja, vai ter menos gente jovem, porque vai decrescer a população, vai ter muito mais gente idosa, porque vai crescer essa população de idosos. Então, percebe o tamanho do caos que vai ter para geração de riqueza dentro do país, porque as pessoas mais velhas elas se aposentam. Quem se aposenta recebe dinheiro de aposentadoria, muitas vezes de fundo de previdência, privado, público, enfim, essas pessoas passam a ser despesa e não receita. Elas passam a gerar despesa para o Estado e não receita para o Estado. E isso acaba sendo uma situação muito preocupante. Então, sim, esse é um fator. Portugal precisa de imigrantes ou de novos habitantes, porque senão ele vai decrescer e na hora que decrescer vai ter um caos econômico, porque é só despesa. Esses dados são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística Português. Outra coisa que a gente precisa também lembrar é que no Brasil nós temos hoje aproximadamente 110 mil portugueses, portugueses, portugueses mesmo, que saíram de Portugal e foram para o Brasil, nascidos em Portugal. não estou falando dos descendentes. E que 12% da população brasileira é descendente de Portugal em até duas gerações. Ou seja, ou são filhos de portugueses ou são netos de portugueses. 12% da população brasileira. Ou seja, 12% da população brasileira poderia pedir cidadania portuguesa. Certo? Esse é um ponto que vocês precisam entender. Como o Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes, pode ser um problema para o governo português, se ele não fizer uma alteração na lei. Porque se todas essas pessoas resolverem pedir cidadania e resolverem ir para Portugal, nós estamos falando aí em mais de 20 milhões de pessoas que entrariam no país. Então, isso seria uma coisa realmente preocupante. Se o português se preocupa com essa questão da imigração, ele precisa se preocupar com a questão legal primeiro, porque muitas pessoas podem realmente poder ir para lá legalmente, documentada, tudo certinho para poder trabalhar, inclusive. Então, aí é um problema legal, não um problema da população brasileira, que, obviamente, tem os bons e tem os ruins também. Os ruins também, como acontece em qualquer civilização de qualquer lugar do mundo. No Brasil, hoje, são 150... Perdão. Em Portugal, hoje, são 150 mil brasileiros que vivem aproximadamente em Portugal. Então, quer dizer, são 110 mais ou menos portugueses vivendo no Brasil e 150 brasileiros vivendo em Portugal. Aí você fala, poxa, Daniel, mas o espaço territorial brasileiro é muito maior do que o português. Sim, os portugueses estão muito mais espalhados nessa questão demográfica do que os brasileiros estão em Portugal. Então, tem mais brasileiros, mas também o Brasil tem muito mais habitantes. Mas o que eu quero trazer para vocês? O Brasil foi colonizado por portugueses. Nós temos essa relação com Portugal desde sempre, desde que o Brasil passou a ser Brasil, desde que ele foi descoberto. Nós temos essa relação muito próxima com Portugal. Nós temos similaridades na língua, nós temos similaridades em alguns costumes, nós temos similaridades na alimentação, nós temos similaridades em um monte de coisas, um monte de situações. eu não vejo razão para esse conflito, eu não vejo razão, por exemplo, para essas mensagens, de, pô, mas por que está acontecendo isso e aquilo? Eu entendo que a comunidade brasileira tem, às vezes, as suas falhas, e eu vivi muito isso em vários lugares que eu fui. Eu vi isso, inclusive, em Portugal, eu vi isso no México, eu morei seis meses no México quando eu era bem mais jovem, e eu vi isso no México. O brasileiro, ele, ele, a comunidade brasileira é a mais desintegrada do mundo. Eu vejo venezuelanos se ajudando, eu vejo americanos se ajudando, eu vejo colombianos se ajudando, eu vejo comunidade cubana, comunidade cubana é super junta, pelo menos até onde eu vejo, e o brasileiro, ele vive se atacando, se degladiando, se matando por besteira no mundo inteiro. O que acontece? as pessoas vão enxergar o brasileiro como realmente os arruaceiros e eles vão generalizar. Então, eu não entendo que essas mensagens que eles mandaram sejam mensagens agressivas para dizer, olha, eu quero que todos os brasileiros fiquem. Não, mas eles estão se baseando por aquilo que, infelizmente, eles veem acontecer. E é muito triste a gente ver que a comunidade brasileira é tão desagregada, ela é tão destrutiva, ela é tão tóxica, que ela mesma acaba se destruindo, ela mesma acaba se queimando sem precisar que ninguém mais faça isso, ela mesma se destrói. Talvez isso aconteça dentro do próprio Brasil. Talvez isso esteja acontecendo agora dentro do próprio Brasil. Quando vocês falam para mim, muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo, poxa, agora o presidente Bolsonaro não vai divulgar mais os números de mortes pela doença no portal da saúde. Gente, eu fiz, inclusive, uma brincadeira no meu Instagram semana passada, falei assim, olha, hoje, a Record publicou um número e a Globo publicou outro e a diferença era exatamente o dobro, o dobro, a notícia saiu com duas horas de diferença e uma era o dobro da outra. E eu vou ser muito sincero para vocês aqui, se eu fosse o presidente, eu ia fazer a mesma coisa, eu falo, não, para aí, para a gente publicar as coisas, mentiras e histórias que não batem, os números não estão batendo, não, primeiro vamos apurar para publicar o número real, vamos colocar a Polícia Federal em cima para apurar, para ver o que realmente está acontecendo para ser realmente o número real, porque senão a gente acaba desinformando a população e gerando um caos como vocês veem aqui nessas mensagens. Essas são as mensagens que chegam do outro lado do mundo, essas são as mensagens que são transmitidas para as pessoas na imagem do brasileiro, essa é a imagem que o mundo está enxergando a gente, vocês percebem o tamanho do problema que hoje a gente vive social dentro da nossa própria comunidade, dentro do nosso próprio país, dentro do nosso próprio meio de convívio com as pessoas, onde quer que você esteja dentro da comunidade brasileira, percebe o quanto isso pode ser destrutivo, o quanto o brasileiro se destrói a si próprio quando ele ataca a sua própria comunidade, queria que vocês pensassem bastante nisso, principalmente você que pensa em sair do Brasil, você que pensa em sair do Brasil para qualquer outro país, ou você que vive em alguma comunidade brasileira, pensa nisso, porque hoje a situação está bem complicada, a imagem do brasileiro fica bem complicada fora do país, e se a gente continuar cada um dos brasileiros se degladiando, se atacando, se disputando por alguma coisa que nem nossa é, na verdade, porque o nosso está no Brasil, a gente nasceu no Brasil, territorialmente, a gente nasceu lá, então quer dizer, lá é por escolha divina onde é o nosso país, se a gente vai para o país do outro, se a gente vai para uma outra comunidade, se a gente pretende abrir nossos laços para algum lugar, a gente precisa aprender a respeitar as regras deles e nos respeitarmos antes de qualquer coisa. Por fim, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sempre fui contra essa história de, olha, você não pode ir para tal lugar, para tal país, você não pode ir para lá, para ir para lá, você precisa de, eu acho que não, eu acho que, a minha opinião, eu já falei isso em outros vídeos para vocês, é que essa questão de imigração, ela fosse, ela fosse o contrário, eu acho que a pessoa, se ela tiver reconhecimento num outro país, ela que vá para esse outro país, se ela tiver reconhecimento profissional, pessoal, filosófico, em algum outro lugar diferente daquele onde ela nasceu, ela deve ir para aquele país, e se aquele país incentivá-la, ela deve se tornar aquele país a sua casa de coração, se não de nascimento a sua casa de coração, com respeito, com transparência, com agindo de acordo com os costumes daquele país. Hoje, infelizmente, o mundo exige uma série de outras burocracias, né, então muitas vezes você acaba super protegendo dentro do seu país uma pessoa que não é tão capacitada ou que não quer trabalhar ou que quer ser acomodada para o resto da vida e que para o país ela não gera nada, ao invés de, de repente, privilegiar alguém que realmente tem uma capacidade. Veja a história de Albert Einstein, por exemplo, né, que dentro do país dele ele não conseguiu fazer tudo aquilo que ele conseguiu fazer depois que ele saiu. Então, essa é a história que eu deixo para vocês e eu gostaria que vocês refletissem. Se eventualmente alguém quiser comentar nesses comentários que eles deixaram lá, eu peço para vocês que façam comentário com educação tentando mostrar que o brasileiro não é dessa forma generalizada como às vezes eles estão imaginando, que o brasileiro gosta sim do português, ele gosta sim de Portugal, assim como o brasileiro às vezes faz piada de português, o português faz piada de brasileiro que é tudo numa amizade, num respeito, numa forma de entrosamento que já vem desde 1500 e que a gente pretende manter isso cada vez mais estreito, se Deus quiser, por centenas de anos aí para frente para que a gente realmente possa viver como países irmãos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. E aí